E aí galera, meu nome é Cassiano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Sol Levin no canal E nesse vídeo, família, eu vou estar te explicando como você está ganhando aí de 50 a 220 reais, é isso mesmo É um evento da Netmarble que termina amanhã, dia 31 de outubro Então ainda dá tempo de você estar participando e você ganhar dinheiro gratuito da Netmarble É isso mesmo, ela está distribuindo 44 mil reais para todos que participarem desse evento de forma gratuita Show de bola, você vai perder, mano Então assiste esse vídeo até o final que eu vou estar explicando tudo para vocês Além disso, tem dois códigos que provavelmente você não resgatou e não ganhou esses códigos Eu vou estar explicando para você E também a extensão do apoio aqui do Plus M É isso mesmo, quem me apoia no Plus M, hoje é o dia de você fazer sua extensão Então assiste o vídeo até o final que eu vou estar explicando tudo para vocês Antes de tudo, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho, ativa a notificação Deixa o likezão maroto, compartilha o vídeo para geral e vamos lá Então família, vejam só Eu estou com a conta secundária aqui, vocês podem ver aqui, nível 8 Eu criei essa conta apenas para mim estar recebendo códigos para me usar na minha conta principal Eu vou estar te explicando já já como é que funciona isso E você também pode estar fazendo isso aí e não perder códigos exclusivos aí do Creator Plus M É isso mesmo Você que já me apoia aqui no Creator Plus M, são 279 apoiadores Hoje é o dia de você fazer a extensão do seu apoio para a próxima temporada Então mano, faz o login aí, vem aqui em minha página, ok? Clique aqui, estende suporte e faz a extensão Fazendo a extensão, na próxima temporada você já vai estar me apoiando E não vai precisar me apoiar novamente para estar recebendo os novos códigos aí Beleza? E para você que não me apoia ainda como um Creator Plus M com a sua conta secundária São duas alternativas de apoio agora atualmente Você pode me apoiar com a sua conta principal no outro apoiador Que é do Solo Leveling, né? É a primeira página de apoio aí Que todos já me apoiam E você criar uma conta secundária só para você estar recebendo esses códigos aqui Você nem precisa jogar, mano Você pode ver que eu nem jogo nessa conta, está nível 8 Mas eu criei ela para estar recebendo esses códigos aqui, mano Eu vou estar resgatando agora os códigos aqui para vocês verem Vou clicar aqui, tá? Conta, resgatar Esses dois códigos aqui você está perdendo aí de estar recebendo, mano Resgatei aqui, ó 500, 500 essências e 200k de ouro E o outro código eu vou resgatar agora Esses códigos, quando você me apoiar com a sua conta secundária Eles são enviados para a sua página de apoio, ok? Você pode copiar esses códigos e usar na sua conta principal sem problema algum Então a intenção é essa Você me apoiar com a sua conta secundária aqui E você receber esses códigos para usar na sua conta principal Legal, não é? Então não deixa de apoiar Está aí, ó As recompensas aí Desses dois códigos, mano Eu vou estar coletando aqui e Show de bola Então não deixa de me apoiar aí Com a sua conta secundária no Creator Plus M Tá certo? E depois que você fizer o seu apoio Você fez o seu apoio, você rola aqui E faz logo a extensão aqui Do seu apoio para a próxima temporada É necessário você fazer isso também Tá bom? Os códigos ficam aqui embaixo assim que eu te enviar Show de bola? Então vamos lá que eu vou estar te explicando agora Como você ganhar aí Um airdrop que a Netmarble vai estar distribuindo Para todo mundo que participar desse evento São 44 mil reais que ela está distribuindo aqui nesse evento Então, mano Você pode participar aí de forma gratuita E ganhar uma parte desse valor Show de bola? Então vamos lá que eu vou estar te explicando agora Esse evento começou dia 11 de outubro E vai até o dia 31 de outubro Então você só tem até amanhã para participar desse evento Então não deixe de participar Então família, como funciona? Você precisa completar uma dessas duas missões Ou completar as duas missões Se você quiser aumentar os seus ganhos Show de bola? Primeiramente, você vai ter que me apoiar no Creator Plus M Nessa página aqui, certo? Você pode me apoiar com a sua conta principal Se você desejar Ou com a sua conta secundária Eu recomendo você me apoiar com a sua conta secundária Facinho, você cria Rapidão, vem aqui Me apoia Me apoiou Você já joga solo leveling Que é uma parte da missão Show de bola Você já concluiu a primeira missão Olha só como é fácil, mano Você concluir essas missões A primeira missão já foi concluída Me apoiou no Creator Plus M Você já joga solo leveling Show de bola Missão concluída Tem a segunda missão também Que você pode estar aumentando os seus ganhos aqui Nesse airdrop aqui Então, a missão 2 Faça qualquer compra no solo leveling Após completar a primeira missão Completou a primeira missão Você fizer qualquer compra Com a sua conta secundária Ou com a sua conta principal Certo? Depois que você me apoiou No Creator Plus M Aí você conclui a segunda missão Qualquer compra, mano A mais barata do jogo Você conclui aí A segunda missão Então, qual é o prêmio Que você vai estar recebendo? Vejam só Que eu já vou estar te mostrando O formulário Que você precisa preencher São 20 mil MBX O que é MBX, Cassiano? MBX é a criptomoeda Da Netmarble Que é a moeda Marblex MBX Ela está listada, certo? Então, ela está distribuindo aí 20 mil MBX Que é equivalente a 44 mil reais 278 reais Atualmente Show de bola Então, é muito dinheiro Distribuído aí Pela Netmarble Tá certo? Então, vamos continuar aqui São 10 mil Para quem completou A primeira missão Que vai ser dividido Para quem completou Essa primeira missão E são mais 10 mil Para quem completou A segunda missão Que vai ser dividido Se você completou Só a primeira missão Você vai receber Parte dos 10 mil Distribuído Se você completou A missão 2 E a missão 1 Você vai receber Prêmios das duas missões Certo? Então, como funciona, Cassiano? Vamos supor aí Que mil pessoas Concluíram a missão 1 Então, vamos supor Que aí o prêmio Distribuído Vamos lá O prêmio distribuído Foi de apenas Olha só Foi de apenas 50 MBX Para cada um Que participou Um exemplo Então, você vai estar ganhando 110 reais Gratuito É isso mesmo Vamos supor Que você ganhou 30 MBX Só, Cassiano Só ganhei 30 Você ganhou 66 reais Olha só Já é o dinheiro Da pizza do final de semana E uma pizza boa Vamos supor Vamos supor Que você ganhou apenas 20 MBX Você ganhou 44 reais Se você ganhou 100 MBX Depende da quantidade De pessoas que participou Que tem poucas pessoas Participando desse evento É poucas mesmo Você pode ver Que apenas 279 me apoiou Mas se Vamos supor Se 30 Participou desse evento É muito Porque a galera Tem preguiça De participar E perde dinheiro Então Vamos supor Que foi 100 MBX Distribuído Você ganhou 221 reais Olha só Então mano Não deixa de participar Beleza Eu estou participando Eu quero ganhar Esses MBX Beleza Eu concluí a primeira E a segunda missão Fiz uma compra Na minha conta secundária E concluí a segunda missão Também Tá certo Então mano Se você concluiu As duas missões Seus ganhos É maior Então vamos supor Que você pega E a NetMable Distribui aí 300 MBX Para quem Completou as duas missões 300 MBX É equivalente A 664 reais Papai Na conta É isso mesmo Então mano Agora vou estar Te explicando Como é que você Preenche o formulário Tem esse formulário Aqui Todos os links Tá na descrição Nesse vídeo Você precisa preencher Esse formulário Para você participar Do evento Certo Concluiu as duas missões Lá Ou uma das duas missões Que eu expliquei Para vocês Agora Certo Agora vem aqui Insira o ID De jogador Que é o seu PID Dentro do jogo Então você vai vir aqui Na sua conta secundária Ou na sua conta principal A conta que você Me apoiou Lá No Creator Plus M Ok Vamos lá Aí vem aqui Conta Copia esse código Aqui Esse código Aqui é o PID Copiou Show de bola Vem aqui no formulário Cola aqui Tá aqui Colei o meu PID Agora você precisa De uma carteira MetaMask Uma carteira MetaMask É muito fácil De você criar É nessa carteira Onde você vai estar recebendo O seu prêmio EMBX Aqui na descrição Desse vídeo Eu vou deixar Dois vídeos Aí pra vocês Como criar A sua conta MetaMask No PC E como criar Sua conta MetaMask No celular Certo Tá aí Na descrição Desse vídeo Como você Criar o passo A passo Então Cria lá Sua carteira Depois que você Criou sua carteira Aí você vai estar Pegando o endereço Da sua carteira Certo E vai colar Aqui ó Vou mostrar Onde é que fica O endereço Da sua carteira Aqui pra vocês Olha aqui ó Até aqui tem Um passo A passo Também O endereço Da sua carteira É esse daqui ó Que vai tá lá Então você copiou Vai tá Colando aqui Beleza Vai tá colando aqui Show de bola Aqui você vai tá Colocando o seu e-mail De preferência O e-mail que você Criou aí A sua conta secundária Coloca aqui Ou o e-mail que você Utilize Coloca aqui Show de bola E conte Conte nos qual Criador Você está apoiando Você vai colocar aqui O War Machine Gamer Beleza Vai colocar aqui War Machine Gamer Ó Você vai confirmar aqui A missão E confirmar aqui Pronto E enviar Se já tá participando É só Aguardar aí A distribuição Do MBX Galera Vocês viram Como é simples Participar disso aqui Mano É muito simples Todos os links Estão aqui na descrição Pra facilitar pra vocês Então mano Não deixa de participar Que você tá perdendo dinheiro Depois não diz Que eu avisei Depois que a galera Tiver nos grupos Aí falando Ó Ganhei 200 Ganhei 100 Ganhei 50 Do evento Do airdrop Aí vocês vão ficar Poxa mano Bem com o Cassiano avisou Era pra mim ter participado Então Participa aí Tamo junto galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Não esquece Tá se inscrevendo no canal Ativando o sininho Ativando a notificação Tendo o likezão maroto Compartilha esse vídeo pra geral E tamo junto É nóis Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau